O jogo é disputado. Cerca de 1.500 atletas participam do Campeonato Municipal de Futsal de Aparecida, que começou no último sábado. Além de jogador, Rubens é cantor sertanejo e tem torcida garantida na quadra. Eu canto, o pessoal é acostumado a estar junto, tomando umas e cantando comigo. E aproveita para pegar um pouquinho no pé, mas já fiz o gol de empate, já está valendo. Os jogos acontecem em cinco regiões do município e contam com 52 times masculinos e 17 femininos. O objetivo do projeto é recuperar jovens das ruas. Através dessas ações nossas e de outras importantes que a gente vai conseguir diminuir a criminalidade, o tráfico, jovens que estão em outro caminho. É dessa maneira, não é com o discurso, é com a prática. E a prática é 1.300 atletas participando. O Campeonato Municipal é reconhecido pela Federação Goiana de Futsal como a maior competição amadora do estado de Goiás. É a segunda edição do evento e cada vez atrai mais jogadores. Joguei ano passado, disputei ano passado, cheguei em terceiro lugar e esse ano eu vim para ser campeão. As competições vão até o dia 13 de junho. Neste dia, haverá uma premiação de 15 mil reais para os finalistas das disputas. Daniel não veio para torcer, não. Veio para analisar os adversários. Só vier analisar os adversários e ver como é que está. Pelo jeito aí, nós temos bem qualidade, nós somos bons. Pelo jeito aí vai ser fácil.